Beija Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Tente outra vez Beba Beba Pois a água viva está lá na ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Tente Levante sua mão se tenta e recomece a andar Confira que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, há uma voz que dança É uma voz de esquerda Lando no ar Queira Queira Entende 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 Diga que a vitória está perdida Se há de batalhas que se vive a vida Vai Tente outra vez Vai Tente outra vez Viva Raul Seixas Eeeeeeeeee